A gente está desde 1997 atuando no mercado ferroviário, e a Autotrack, quando soube do Brasil nos trilhos, falou, opa, na hora a gente quer estar junto com vocês, agradecendo, dizendo que a gente tem uma noite hoje descontraída, para vocês se relaxarem, curtirem, e a Autotrack está muito honrada em recebê-los aqui. São breves palavras de boas-vindas, agradecer a todos aqui por portarem presentes, a gente tem certeza que a gente pode sim juntos fazer o setor crescer, o setor ficar cada vez mais vivo, e retomar aquilo que o setor já fez tão bem no passado, e continuar a fazer mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.